Terminei com ela Aí foi que eu vi o tamanho da besteira Ela com outro e eu na quinta saideira Bem que ela fez, bem que ela fez Postou foto sozinha e na legenda solteirei Bem que ela fez, bem que ela fez Não quis ficar sofrendo por causa de um ex Bem que ela fez, bem que ela fez Postou foto sozinha e na legenda solteirei Bem que ela fez, bem que ela fez Não quis ficar sofrendo por causa de um ex Aos rizmente pra você Olhei o perfil dela e quase tive um troço Ela excluiu as nossas fotos Aí foi que eu vi o tamanho da besteira Ela com outro e eu na quinta saideira Bem que ela fez, bem que ela fez Postou foto sozinha e na legenda solteirei Bem que ela fez, bem que ela fez Não quis ficar sofrendo por causa de um ex Bem que ela fez, bem que ela fez Postou foto sozinha e na legenda solteirei Bem que ela fez, bem que ela fez Não quis ficar sofrendo por causa de um ex Terminei com ela, bem que ela fez Terminei com ela, mas quem magou fui eu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau